No fim da noite de domingo, um homem de 48 anos, ele foi morto a tiros no bairro São Geraldo. O homicídio foi, aliás, o homem foi encontrado caído na rua, ao lado de uma bicicleta que pedalava, né? É, esse é o registro do nono homicídio em Coronel Fabriciano, ou seja, nove pessoas assassinadas somente neste ano, né, Gisele? É isso mesmo, Nico, é uma quantidade até grande quando a gente compara o mesmo período do ano passado, que nesta época tinham dois homicídios registrados. A nona vítima da escalada de violência em Coronel Fabriciano é o José Geraldo de Oliveira, conhecido como Preguinho, de 48 anos. Ele foi encontrado caído em via pública ao lado de uma bicicleta e testemunhos contaram que ele chegava a pedir ajuda. O SAMU foi ao local, tentou fazer ali, né, todo o procedimento de prática para reanimar a vítima, mas o José Geraldo morreu no local. Uma testemunha contou à polícia que ela chegou até, né, o homem chegou até a pedir mesmo a ajuda ali de pessoas, mas não foi possível. A perícia da polícia civil constatou cinco perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na vítima e na cena do crime, nenhuma pessoa soube dizer suposta autoria, dinâmica também do crime, imperou ali a lei do silêncio e a polícia então segue na tentativa de localizar, né, quem poderia ser o autor ou o autor do nono homicídio em Coronel Fabriciano. E ali também na cena do crime, a polícia encontrou materiais de tráfico de drogas que foram recolhidos pela perícia da polícia civil. Este é o nono homicídio em Coronel Fabriciano no ano de 2023 e o segundo registrado em um período de 48 horas. O ano passado, né, como eu disse no início do Vivo aqui, neste mesmo período, em três, pouco mais de dois meses, já tinham sido registrados dois homicídios. Então, por isso que a gente está falando, né, sobre essa onda de violência em Fabriciano, também em Coronel Fabriciano, em Timóteo, perdão. Por causa disso, esse comparativo com o ano passado, que está sendo muito, né, o número está sendo maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, Nico. Sim, Gisele. A gente sabe, né, que as Forças de Segurança, através aí da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, periodicamente vai soltar aqueles boletins, né, falando aí da arrancada da violência ou da contenção da violência, crimes violentos, né, que o homicídio está categorizado nisso. A gente não está falando desse tipo de estatística, mas a gente está trazendo uma constatação que até mais ou menos nesse período do ano passado, era uma registrada, tinha sido registrado apenas dois homicídios. Agora nós estamos falando de nove. Pelo menos, assim, pensando na matemática fria, eu quero crer que houve um aumento, sim, de dois, do mesmo período para nove, porque senão daqui a pouco vem estatística falando, ah, a violência diminuiu na região de Coronel Fabriciano, aí eu vou discordar da estatística. Eu já fui até criticado aqui por discordar da estatística certa vez. Eu fui liberto desse tipo de gente que pentelha no jornalismo aqui, graças a Deus, mas a minha opinião é bem tranquila quanto a isso, Gisele. As Forças de Segurança precisam realmente virar a alça de mira para o Coronel Fabriciano para saber do que se trata. Tem que chamar a atenção de alguém aí. Não é possível? Não é possível? Obrigado por sua informação. Viva o Coronel Fabriciano. Pelo amor de Deus, né, gente? Não, porque às vezes a gente fala assim, como cresceu a violência lá? E a pessoa vem e fala assim, não, cresceu não. A polícia falou na estatística que diminuiu, foi. A polícia pode falar o que quiser na estatística. Dois homicídios no mesmo período de 2022. No mesmo período de 2023, nove. Aumentou. Oxi.